Essa é mais uma que vai estar no DVD aí do povoado Mocura, né? Clube do Peseiro e meu parceiro Diego lá do povoado Pacão. Alô, Edio! Essa é a minha também, muito pessoal, fazendo melodia, que vai sair do DVD. Mocura, né? Mocura, né? Mocura, né? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal